E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só, hoje eu tô aqui com um rapazão aqui. Vou vir gravar essa entrevista com ele pra vocês. Como vocês viram lá no Instagram, eu dei um pequeno spoiler dado de quem eu ia vir gravar hoje, mas vocês não sabiam até então com quem era que eu ia gravar. Então, tô aqui com ele. Vocês vão poder conhecer essa figura que eu conheço há mais de 15 anos, né? É, já tem um bom bocado de tempo. Desde 2004. Isso. Então, com vocês. Mano, fala pro pessoal quem você é e qual é a sua função dentro da cultura hip-hop. Salve, salve. Eu sou o Igor Muniz. Algumas pessoas me conhecem, outras não, tô me conhecendo agora. Faço parte da cultura hip-hop de Manaus já há 18 anos. E sou rapper desde 2002, né? Mas assim, eu sempre fui um cara que eu nunca gostei muito de me rotular, né? Dentro da cultura. Eu prefiro me enxergar mais como uma pessoa que foi alcançada pela cultura hip-hop. Tipo, hoje em dia eu vejo mais dessa forma, assim. Eu sou um MC, né? Eu vou exercer a função, o elemento MC, o rapper. Mas eu não gosto muito de me categorizar, assim, dessa forma, sabe? Eu sou um músico que faz parte da cultura hip-hop, consequentemente, né? E uma pessoa que foi alcançada pela cultura, assim, que eu me enxergo durante toda essa jornada aí, já de 18 anos de cultura hip-hop. Eu me vejo como uma pessoa salva pelo hip-hop, assim. Dessa forma, eu gosto de me ver dessa forma. Não como, ah, eu sou um MC e tal, falando de tal. E como é que a cultura hip-hop chegou em ti? Como é que tu conheceu? Foi através de alguém? Quem? Faz muito tempo. Na verdade, eu tive meu primeiro contato com rap, né? Tipo, já nos anos 90, quando o Gabriel Pensador estourou, a minha mãe comprou um vinil do Gabriel Pensador. Isso em 1996. Tempo, né? Aí ela deu um vinil pro meu irmão e eu era garotinho ali em casa, acho que eu tinha, nem lembro quantos anos eu tinha. E a gente era criança e a gente escutava aquele vinil todo dia. Aí, nesse vinil do Gabriel Pensador vinha as referências, né? Que ele usou de colagem, de scratch, essas coisas em algumas músicas. Tipo, ele usou colagem do Racionais, Thaíd, de algumas referências do rap nacional. E depois, meu irmão que me apresentou o rap, né? Meu irmão mais velho. Ele foi pesquisar quem era Racionais. Aí trouxe uma fita K7 do Racionais pra casa. No começo eu não curti muito, assim, não me identifiquei tanto. Aí, depois o meu outro irmão, na escola, ele encontrou duas fitas K7. E, por sorte, uma fita era do Cirurgia Moral e a outra fita era do Visão de Rua. Aí foi quando eu me apaixonei pelo rap de vez. Só os bravos, né? Eu escutava todo dia. Mas aí, até então, eu não entendia muito sobre a cultura hip-hop e nem sobre a música que eu tava ouvindo. Pra mim era funk, né? Achava que funk e rap era tudo a mesma coisa. Aí, alguns anos depois eu tive contato com o Skate. Já em 2001. Tive contato com o Skate e já escutava muito o rap. Meu irmão comprava umas coletões que vendiam na banca de revista, que se chama Planeta Hip Hop. A gente tinha toda a coleção, do volume 1 até o 10, eu acho, que lançaram. E a gente escutava muito. E eu fui conhecendo os grupos de rap através dali, comprando fita K7 lá na Feira do Mutirão. A gente comprava na época, era R$2. E a gente foi começando a fazer o nosso acervo de rap, consumindo mais o rap. Até então, eu não tinha contato com nenhum outro elemento da cultura hip-hop. Eu fui ter esse contato já através do Skate. Aí, andando de Skate, eu conheci o Jay, alguns anos depois. O Jay foi o meu mentor dentro da cultura hip-hop. Ele e o Lourão, que eram dois irmãos que foram os caras que fizeram parte dessa cultura aqui no início dos anos 2000. Dos anos 90 para os anos 2000, eles colavam muito nos bailes do DMHM. Já tinham uma trajetória, já colavam para o Délio, já colavam para o Mike, para o DMHM. O Finn, no Finn, eu frequentava a casa do Jay nessa época, para trocar ideia, para trocar informação, para trocar fita K7. Porque eles tinham muito... O Jay tinha uma coleção de fita K7 muito grande. E o Lourão, o irmão dele, tinha uma coleção de CD na época de rap. Naquele tempo, naquele tempo, a galera colecionava mais, né? É, porque hoje em dia eu estava, semana passada, conversando exatamente sobre isso aí com o Victor Shaman. E a gente estava falando sobre isso, sobre a... Hoje em dia, a facilidade de as pessoas consumirem rap ou qualquer outro tipo de música é muito grande. Mas isso acabou gerando também uma outra geração de consumidor preguiçoso, saca? Gente que não ouve o rap. Antes a gente, que era apaixonado por rap mesmo, E a gente pegava um conteúdo, um disco, E a gente escutava aí do começo ao fim, Para absorver, para ver o que tinha, o que estava rolando ali. Era uma novidade para a gente, saca? É porque a pessoa era mais difícil conseguir, Então a pessoa valorizava mais o que pegava, o que conseguia, né? Mano, eu escutei discos de rap, Porque hoje em dia eu ficava pensando, Cara, que esse disco era ruim, mano. Mas eu escutei. Eu escutei ele todinho só para ver qual era, saca? Porque era divertido para a gente, Para a gente era uma experiência a mais, Era uma novidade. Porra, esse grupo aqui e tal, Bom, esse disco chegava, Quando o disco chegava nas nossas mãos, A gente queria ouvir ele todinho. E a gente escutava, absorvia. Até porque eu ia falar isso, Para absorver o que tinha, né? Para ver o que estava rolando. Hoje em dia, não, é muito banal, né? Tipo, tu lança, E muita gente, às vezes, fica implorando para o cara escutar, São lances que eu não curto, sabe? Eu mando para os meus amigos, Meus amigos sabem isso. Principalmente no WhatsApp. Quando eu lanço qualquer novidade, Eu envio para eles, Para as pessoas que estão no meu WhatsApp, Porque são pessoas que eu acho que eu tenho intimidade, Para dizer, Ah, escuta aí. Mas eu não faço esse lance nas redes sociais, No Facebook, no Instagram, na internet, De chegar no privado e dizer, Ah, escuta aí, mano. Dá essa moral, pô. Eu acho, Não que eu ache errado, Mas para mim, Mano, que eu já estou aí numa estrada, Bem, já faz tanto tempo, E eu fico feio, saca? E parece que perdeu o valor, sabe? Parece que é banal, Tipo, não tem valor nenhum que eu estou te oferecendo, Estou te implorando para tu consumir o meu rap. Eu não faço isso não, mano. Tipo, eu não tenho tantas visualizações, Mas também eu não gosto desse lance de ficar insistindo, Vai, mano, Por favor, Dê essa força aí, Escuta aí. Antigamente, Antigamente, A galera, A galera, Gravava o CD, né? Naquele tempo do Periferia Ativa, A galera mesmo distribuía, né? Os CDs, A gente distribuía, Vendia alguns, Na maioria a gente estava mesmo. Até porque a galera, Naquele tempo, Não comprava muito, né? Não tinha tanta grana rolando no meio também, né? A rapaziada era meio carente de grana. E foi assim, Foi o Jay, Foi o cara que me ensinou o que era o hip hop. Aí ele foi me explicar Que a música que eu escutava, Já há muitos anos, Que eu gostava, Que eu consumia, Fazia parte de uma cultura e tal. E com o tempo, Através dessas revistas também, Planeta Hip Hop, Que ela vinha também, Com um monte de entrevista, E falando sobre o que é o hip hop, Falando sobre o grafite, E foi o que eu fui me envolvendo depois, Conhecendo outras pessoas. Conheci o árabe na época, Aí já fui conhecendo alguns grafiteiros, Saca? Conheci vocês lá no mutirão, O pessoal do Kedemans, Aí foi o meu primeiro contato, Com o break, Com o grafite, Com o DJ, Com toda a cultura hip hop, Entendeu? É, lá tinha os quatro elementos, Né? No projeto lá. Aí foi quando surgiu, Em 2003 pra 2004, Que a gente teve a ideia, De montar o projeto, Que era o periferativo, Contando os elementos, Da cultura hip hop. Acho que o único elemento, Que não tinha mesmo, No projeto dentro, Antes era o DJ, Porque na época, Era bem difícil, As pessoas, Terem o menino, Ter grana, Pra comprar o equipamento, De DJ, Era muito precário. Até hoje, né? Hoje já tem mais e tal, A rapaziada já trampou, Conseguiu um cartão de crédito ali, Vai lá e compra uma controladora, E já era. Mas pra você tocar com vinil mesmo, É complicado, É um lance que, É um pouco caro, E são poucas pessoas, Que tem condições, Entendeu? Financeiras de adquirir, E seguir uma carreira de DJ. O que tu acha que, Naquele tempo do periferativo, Pra agora, O que tu acha que mudou, No rap manauro aqui? No teu ponto de vista, Assim, A galera ficou mais profissa, Ou não ficou? Ou, Eles estão caminhando, Pra esse lado mais profissional, Ou não? Mano, Eu acho que tem poucas pessoas aqui, Pra ser muito sincero, Porque aqui manauro tem muito, né? Tem muita gente fazendo rap, Mas, Uma visão profissional, Não são muitos não, Entendeu? E, Até mesmo pelo fato de, Como é que, Que que tu vê a forma do profissional, A tua atitude, A forma que tu se comporta, É, Quem é, Quem tu é como artista, Ou o lado da grana mesmo, Porque grana ninguém tem, mano. Engloba tudo, né? Profissionalismo, né? Gana, Alguém ganha dinheiro com isso, É, O profissionalismo é um lance, Meio esquisito de falar, É, Mas não são todos, né mano? São poucos, São alguns que, Que, Fazem o trabalho com o profissionalismo, Profissionalismo, Pra mim, Ele engloba toda, Toda essa questão, Desde a, Da parada de você ser pontual, Isso, Eu sou muito assim, Se eu marcar uma hora com você, Pra gente gravar no estúdio, Se eu falar que eu vou estar lá 8 horas, Eu vou chegar 5 minutos antes, Saca? Então isso pra mim é profissionalismo, É comprometimento com o que tu faz, Entendeu? E, Eu sou muito sincero, mano, Se alguém quiser ficar com raiva de mim, Fique, Mas são poucos que são comprometidos assim, Tá ligado? A maioria é muito acomodado, mano, É muito acomodado, É, Rapaziada, Fala que vai vencer, Que vai chegar no topo, E tudo isso, E o que mais, Mas acordando no meio dia, Filho, Tu não vai vencer em nada não, mano, Tu não vai vencer, Tu não vai vencer em porra nenhuma, Nem se tu arrumar um trampo no distrito, Tu não vai vencer, Vai ter muito, Tudo é horário, Tempo, né? Com preguiça, Com preguiça, Ninguém consegue nada, velho, Tem que ter esforço, Tem que ter dedicação, Principalmente tem que acreditar no que tu faz, Eu nunca vivi da profissão rap, Nunca vivi, Mas porém, De uns anos pra cá, Mais ou menos uns 10 anos pra cá, Eu me dedico como se vivesse, Pra mim não fazer as coisas de qualquer jeito, Tá ligado? Não fazer as coisas mal feitas, Não fazer as coisas, Marcar o horário, Chegar atrasado, Saca? Eu prefiro dizer não, mano, É esse que é o lado profissional da parada, Ser profissional é isso, Você ter palavra, Você ter comprometimento com o que você faz, E você pode chegar lá, Agora se você pensa um dia ganhar grana, Com qualquer tipo de arte, Sendo uma pessoa que não tem compromisso, Não tem palavra, Você não vai chegar em lugar nenhum, mano, Lugar nenhum, Tá ligado? E principalmente seriedade, Se tu não leva o teu trampo a sério, Ninguém vai levar, mano, Ninguém vai levar, Sabe? E atualmente, Qual foi a música, Qual o clipe que tu lançou? Eu lancei o clipe do Goodfellas, Semana, Dia 30, eu acho, Foi dia 30, Tá disponível já, E agora, semana passada, Tá disponível no meu canal do YouTube, Igor Muniz, MC, Eu vou deixar o canal dele, O link na descrição do vídeo, Toda vez que eu postar um vídeo no canal, Gente, vocês, Olhem a descrição, Porque sempre que eu gravo um entrevista com alguém, Ou algum vídeo, Sempre eu deixo o Instagram, Ou o canal, Se a pessoa tiver, E aí vocês vão lá no canal dele, Conferem os trabalhos dele lá, Porque é isso que a gente tem que fazer aqui, Tipo, Eu sou b-boy, Ele é rapper, E aí, Uma outra hora eu vou gravar com grafiteiro, Outra hora com b-boy também, E com DJ, E assim vai, E aí se a gente mesmo se ajudar, A parada fica mais da hora, Né, Porque, Como ele falou, Se você mesmo não acredita no seu trampo, Fica difícil outra pessoa te ajudar, Entendeu? É tipo o que tá fazendo aqui, Eu tô gravando com ele, É porque eu conheço o Igor já há mais de 15 anos, Então eu sei da seriedade, Eu conheço o trabalho dele há muito tempo, Só que antigamente eu não tinha um canal, Pra assim, Pra fazer esse tipo de troca aqui, De entrevista, Pra vocês que conhecem o lado do hip hop, Mas não conhecem ele, Entendeu? Eu acho que os artistas de Manaus, Tem que ser mais vistos, né mano? Tem que ser mais reconhecidos, Porque tem muita gente bom, É verdade, Entendeu? Então fala desses trabalhos que tu lançou, É, Eu lancei o clipe Goodfellas, Na verdade eu já tava pronto há um bom tempo, A gente só precisava editar algumas coisas, E a gente sempre acabava adiando, Por acontecer alguns problemas aí, Mas finalmente saiu, né? É uma música que faz parte do meu disco, Do meu último disco, Chama Intacto, Também tá no meu canal do Youtube, Pode procurar. São dois diferentes, né? É, Tem um disco Intacto, É o último que eu lancei, Lancei em 2019, O Goodfellas? 2018, aliás. O Goodfellas e o Intacto? O Goodfellas, Ele faz parte do álbum Intacto. Ah, tá bom mesmo, então. Aí eu lancei também o clipe Intacto, Que é de outra música, Que carrega o nome do, O álbum carrega o nome dessa música aí, Ah, certo. É Intacto. E, É isso, não, É, Desculpa, O outro clipe que eu lancei, Que faz parte do álbum, Se chama Retórica, Intacto já é outra música, Perdão. Mas tá tudo no meu canal, As músicas, As músicas, As músicas estão tipo, A nível também do Spotify, Todas as plataformas. Tu manda pra mim, Que eu deixo na descrição, E a galera que quiser ouvir, Quiser chegar lá, E conferir o trampo, Pode ver lá direitinho, Tudo separadinho. Aí depois, Na sequência, A gente, Na mesma semana que, Saiu o Goodfellas, Passou mais algumas semanas, A gente já tava filmando, É, Multitexas, Foi o clipe que a gente gravou, O último que eu lancei agora, Com participação do S Prito, Do TG, Do Nuno Beat, Que fez o beat, E do DJ Lekos, Que fez uma colagem, Os scratch no refrão, E tal pra gente. E esses trabalhos, Esses dois últimos trabalhos, Recente, Foi um lance que, Que justamente, Trouxe uma memória muito forte, Dessas épocas, De quando a gente se conheceu, De quando a gente, Participava do Periferia Ativa, Junto ali, Atuando, Fazendo um hip hop, De comunidade, Fazendo um hip hop, De periferia, Da forma que o hip hop, É mais puro, Né mano? Então, Isso, Muita gente me mandou mensagem, Muita gente agradeceu, Tipo uma lembrança mesmo, Foi um lance, Que remete muito, A essa época, Que trouxe muita lembrança, E que eu acho que é isso, Acho que o mais bonito do rap, É a gente não deixar a memória, É, Morrer, Pra ligar, Das coisas que aconteceram, Tipo, Isso é muito atual, Mano, Tudo é, Tudo é muito atual, Se a gente for analisar, É mesmo, Os tempos mudaram, Mas as necessidades, São as mesmas, Mas as necessidades, São as mesmas, É muito humano, Aí que, Caramba, Que tá vivendo uma vida, Assim, Precisando muito, Do que a gente fazia, Naquela época, Sabe, Precisando muito, Encontrar arte, Vários caras, Que faziam parte, Do periferia ativa, São caras que, Tipo, Para os caras, Que eram dali, Que eram crianças, Naquela época, Hoje são os caras, Bem entendidos do hip hop, Né, Mano, Tem umas que já tem, Até a própria história, Dentro da cultura hip hop, Construíram seu legado, Sua história, Viajaram pra fora, Fizeram várias coisas, Graças ao hip hop, Isso, E poderiam ter buscado, Um outro caminho, Né, Mano, Hoje todo mundo, Cada, A maioria dos jovens, Hoje quer fazer parte, De facção, Quer fazer parte, De altas paradas, Aí, Que, Pra eles, Aquilo é muito forte, É o que abraçou a eles, Pô, É, Então, O hip hop, Hoje em dia, Eu vejo que em Manaus, Nossa cidade, Ele precisa estar mais atuante, Também dentro dessas quebradas, Sabe, Porque, Onde não tem cultura, Não tem, Os manos vão ser arrastados, Véio, Sabe, Eles vão procurar o que ele caminha ali, Aquele caminho ali, Que abraçou ele, Porque na verdade, O jovem de periferia, Não é ele que abraça o hip hop, O hip hop abraçou a gente, Mano, A gente já foi jovem de periferia, Tá ligado, Eu moro na periferia até hoje, Tá querendo, Eu já fui um adolescente, Um moleque de periferia, Já me envolvi também, Já tive várias coisas, No passado, Tá ligado, Mas só que o hip hop me abraçou, Me acolheu, O hip hop tava presente ali, O hip hop tava ali, Eu me encontrei com ele, No meio do caminho, Pra chegar hoje até aqui, De uma vida com dignidade, Sabe, Sem poder, Tá temendo nada, Poder andar em qualquer lugar, Sem temer, Tá ligado, Você poder trocar uma ideia, Com a minha mãe, E ela dizer que ela se orgulha, Hoje em dia, Que o filho dela, Não é envolvido com coisa errada, Com forma nenhuma, Que buscou uma dignidade, Constituir a minha família, E tudo mais, Trabalho com dignidade, E vive uma vida tranquila, Então isso é que é hip hop, Isso é que é hip hop, Muitos mano, Precisa conhecer isso, Saca, A gente pode, A gente tem o poder, De influenciar, Tá ligado, Não de mudar a vida de ninguém, Mas a influência, Ela conta muito, Conta muito, Às vezes a gente critica, Fala, Ah, Os moleque tão indo pro tráfico, E tudo mais, Mas mano, O que que tu tá fazendo, Pela tua comunidade, Pelo hip hop, Tu já falou, Sobre o hip hop, Que os moleque da tua quebrada, Saca, Mostrou uma outra alternativa, Sabe, Só apontar, E dizer que tá errado, Não é inscrito, Não funciona, Não é assim que funciona, A gente sabe que o hip hop, Ele resgata, É uma cultura que salva, Que resgata muita gente, No Brasil e no mundo inteiro, Isso é um fato, A gente tá vivo hoje em dia, Vivendo com saúde, Com alegria, Em meio a essa pandemia, Em meio a tanta dificuldade, Aí a gente vive uma vida decente, Né mano, Ninguém ficou rico, Mas a gente procura viver uma vida decente, Viver com decência, Dar orgulho pra nossa família, Certo, Tem uma geladeira cheia, Sem faltar nada, E é isso, Manda as considerações finais aí, Boa, Armajara, Rápido, Né, É isso, Mano, Eu queria te agradecer, Por ter vindo aqui, Pra minha casa, Minha casa tá sempre de portas abertas, Pro hip hop, Tá sempre de portas abertas, Pra vocês, A cultura, E, Não deixa, Não deixa de curtir, O tranto, Lé mano, Vai tá aqui na descrição, Você que nunca viu nada do Igor, Nenhuma letra, No rap, Clipe, Nada, Vai tá aqui na descrição, Vocês podem ir lá, Conferir o tranto dele, Eu particularmente, É, Acho da hora o tranto dos manauaras aqui, Até porque, Pô, A gente, Eu conheci tu, Quando tu tava gravando a primeira música, Né mano, Então hoje em dia, Pra mim é um privilégio, Tá gravando com o cara, Então, Continua aí as suas considerações, É isso mano, É isso mano, Sem mais, Saca, É, Dá uma moral lá, Do meu canal no Youtube, Lá, Ouve meus discos mano, Escuta, Consome o rap manauara, Consome o rap dos manos, Respeita os manos, Que tão chegando agora, Os manos, Que tão chegando agora, Respeita os caras mais velhos também, Vamos viver em paz, Sem treta, Sem picuinha, Sabe, Respeita os manos do break, Respeita os manos do grafite, Passa um rap consciente, É, Seja verdadeiro, Aquilo que você faz, Sabe, A rua cobra, Hip hop cobra, Quem tá mentindo, Quem tá fazendo, Demagogia, Dentro da cultura, E os originais, Verdadeiros, Sempre prevalecem, Tamo junto, É isso gente, Se você gostou do vídeo, Já sabe hein, Se inscreve no canal, Comenta aqui embaixo, O que você achou, Essa é só um resumo né mano, Da tua história, A história é imensa né, É que daria uma hora, Três horas de vídeo, Mas é isso, Foi pra vocês conhecerem, Ele, Conhecer a pessoa dele, Trabalho, Os objetivos, Muita coisa aí tá, E ainda vai acontecer né mano, Tem muito trabalho, Pra ser feito, Mas é isso gente, Agradecer todo mundo aí, Quero, Agradecer todo mundo, Que assistiu até o final, Vamos lá no canal dele, Vamos lá encher de, Pergunta, Comentário, E é isso, Tamo junto? E é isso, Obrigado.